mas acho que já é um equívoco você comparar as duas coisas a começar porque como nós estamos falando estátuas elas tem um caráter de homenagem então há uma intenção em fazer uma estátua Auschwitz não houve a não ser uma intenção de por a pique judeus ela vai se tornar um espaço de memória como bem definiu aí o Ivan falando do P.A. Inohar a partir das circunstâncias que são colocadas então evocar uma memória de resistência uma memória de sofrimento para que nunca mais ocorra então Auschwitz é muito necessária para que se essa memória ela seja preservada e ela nós pensemos de que maneira chegou até a segunda guerra e acho que a questão de Auschwitz é também em relação a senzalas aqui no Brasil, então não há nenhum sentido você imaginar que as senzalas tenham que ser todas elas destruídas porque ela se torna um monumento hoje, algo que evoca a memória do passado entendendo que serviu serviu para se tornou era um espaço de sofrimento que agora você ressignifica como espaço de resistência a ponto que quando você pensa um monumento por si só você já está imaginando que é uma homenagem e aí acho que tem uma questão também importante o monumento quando ele é erigido quando ele é erguido ele faz referência a uma memória que não é propriamente as circunstâncias que estão colocadas quando ele foi construído onde eu quero chegar por exemplo quando você pensa o empurra do Brecheret o monumento às bandeiras ele faz uma ele traz uma memória dos bandeirantes mas ele também está discutindo o tempo em que ele foi construído ali então você tem elementos da arquitetura moderna você tem todo o diálogo aquele espaço que vai ser erguido para monumentalizar uma memória paulistana principalmente então você tem a arquitetura moderna você tem o belisco e você vai ter esse o imaginário bandeirante ali cristalizado nesse monumento então o monumento tem esses dois elementos então ele tenta falar de algo muito distante mas ele também tem os elementos do seu tempo ao ponto que aquilo que é Auschwitz as senzalas enfim espaços que hoje a gente tenta ressignificar de outra forma eles foram erguidos construídos com outra função e não era para fazer homenagem a ninguém então tem essas duas diferenças que são bem importantes aí para para você considerar que são bem importantes e aí a gente tem